Esse momento foi muito difícil. A minha mãe foi uma pessoa muito... Ela merecia um velório, um enterro digno da pessoa que ela era. A minha mãe foi enterrada às três horas da manhã. A gente não pôde despedir dela. Foi muito difícil porque não deu tempo de avisar todos os familiares. A gente foi para o cemitério três horas da manhã. Eu nunca imaginei que poderia passar por uma situação daquela. Ninguém, acho que nunca imagina, né? Que poderia passar por uma situação dessa. Meu nome é Ariane Alves Machado, sou nascida e criada em Jaru. Eu perdi a minha mãe, Jô, há sete meses pela Covid-19. Ela foi nascida em Goiânia, mas criada em Jaru. Jô Cabeleleira, todos da região conhecem ela. Há mais de 20 anos trabalhando aqui na cidade de Jaru. Sentimento de tristeza. Muita tristeza porque... A gente não sabe a vontade de Deus, mas eu creio que poderia ter sido diferente. Ela poderia ter se cuidado, ela poderia ter ficado em casa, ela poderia ter se isolado. Porque ela era diabética, ela tinha vários problemas. Minha mãe sempre estava no hospital, se tratando da diabetes dela, com vários problemas. A minha mãe era uma pessoa muito feliz. Para onde ela passava, contagiava todo mundo. Sempre alegre. Eu nunca vi a minha mãe triste. Eu nunca vi a minha mãe chorando. Ela sempre querendo todo mundo feliz, sempre querendo ajudar todo mundo. Ela sempre disposta a cuidar dos meus avós. Ela lá no hospital, muito ruim, só queria saber como é que estavam meus avós. Se eles estavam bem, sempre muito preocupados. Uma filha dedicada. Uma mãe maravilhosa, maravilhosa. Minha mãe foi perfeita. Eu falo para todos, ela foi perfeita em todos os aspectos. Ela criou três filhos sem pai. Ela batalhou, ela trabalhou honestamente. Criou os três filhos. E hoje eu sou grata. Eu e meus irmãos, nós somos gratos. Gratos pela mãe, pela educação, pelos princípios que ela passou, por tudo. Minha mãe foi uma pessoa muito feliz. Ela viveu intensamente. Ela soube aproveitar todos os momentos. Todos os momentos. A minha avó e meu avô, eles sofrem muito de não ter despedido da filha. Para eles é muito difícil, porque os dois são acamados. Não pôde ver. Então, assim, é muito doloroso. Quem puder, quem tem seus pais, que cuide, que valorize. Fala em eu te amo todos os dias. Estejam presentes, estejam juntos. Porque é muito rápido. É muito rápido. O tempo passa e a gente vê. Poderia ter aproveitado mais. O conselho que eu dou é que quem tem seus pais, as pessoas do grupo de risco, fiquem em casa. Se cuidem. Quando for sair, usem máscara, passem o álcool em gel. Quem tem seus pais, que tem condições de poder ficar em casa, deixe em casa. É só uma fase, vai passar. É só um momento. Vai passar. Eu creio em Deus que vai passar, vai mudar. Então, assim, quem puder, se cuide. Se previne, não fique em casa. Não quero passar por isso que nós passamos.